Olá, seja muito bem-vinde! Eu sou Camila Botelho, coordenadora de gastronomia da SVB e hoje eu trouxe uma receita de Natal para você. É claro que é uma receita com uma cara mais natalina, mas você pode fazê-la o ano inteiro. É uma torta de limão siciliano. E a primeira coisa que você vai fazer é a massa da nossa torta. Então você vai misturar todos os ingredientes num processador. Depois que você levou a sua massa para assar, nós vamos fazer o recheio, que é o nosso creme de limão siciliano. Você vai misturar todos os ingredientes no liquidificador, vai bater até ficar um creme bem aveludado. E depois disso você vai rechear a massa que está na forma. Essa massa precisa estar fria, então você vai esperar resfriar a massa. Depois você vai rechear e vai levar para a geladeira por, no mínimo, uma a duas horas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal da SVB, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Enquanto isso, você vai fazer a geleia. Então você vai levar os ingredientes da geleia em uma panela, vai tampar e deixar cozinhar. Depois que estiver cozido, você destampa e deixa reduzir para sair toda aquela água do morango, das frutas vermelhas. Ah, e se você ainda não é um filiado da SVB, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você se filiar e receber a carteirinha no conforto da sua casa. Comenta aqui para mim se você achou essa receita super fácil. E agora é só decorar a sua torta e se deliciar. E agora é só decorar a sua torta e se deliciar.